O Reinaldo, é muito engraçado, chega a ser até cômico, o governo Bolsonaro e os seus filhos falando sobre a participação de Bolsonaro nessa libertação dos brasileiros. O Carlos Bolsonaro até colocou um vídeo falando, olha, Bolsonaro mais uma vez mostrou sua grandeza sem querer, holofotes, dizendo que ele entrou em contato com o governo de Netanyahu. O Mauro Vieira, o embaixador, até falou isso assim, isso é desinformação, né? E os outros embaixadores falam assim, a gente nem vai tratar disso porque nem merece atenção, né? Como é que você vê eles quererem faturar isso, o Bolsonaro querer faturar essa libertação dos brasileiros politicamente? É uma gente, sabe que em Dois Corregos, que é a cidade onde eu venho, né? Dois Corregos, interior de São Paulo, quase nunca ninguém ouviu falar, mas é uma cidade valente, brava. A gente tem muito e usa muito um xingamento que é ordinário, né? A gente diz, ô gente ordinária, né? Que originalmente o ordinário nem é um xingamento, ordinário quer dizer aquilo que é corriqueiro, né? Ou seja, não é extra-ordinário, é ordinário, é comum. Mas não é esse o sentido que tem lá não e que se usa também Brasil afora. É ordinário no sentido de vil, de relis, de desprezível, né? De reprovável, de detestável, de asqueroso. Ô gente ordinária! Bolsonaro nunca nem havia se manifestado sobre os reféns. É como se não existissem. Até porque, em relação a essa crise, esses... Com a devida vênia, Fabíola, por favor, não quero chocá-la. Esses vagabundos nunca disseram uma palavra sobre os palestinos. Zero. Eles resolveram pegar a causa israelense para fazer proselitismo, porque aí liga com a temática religiosa e etc. E é claro que os israelenses merecem apreço, proteção, não é? Como qualquer outro povo. Mas os bolsonaristas se comportam como se os palestinos não existissem. Tanto é que todos aqueles que pedem que Israel tenha um comportamento mais decente nessa guerra, que cumpra tratados internacionais, são tratados como amigos do Hamas. Portanto, nunca, nunca se deram, se preocuparam em conversar com os palestinos lá, com os brasileiros que estavam lá, de origem palestina. Zero. Nada. Não tem nenhuma relação. De resto, a mentira se desmonta também. Vamos lá. A parceria deles aqui no Brasil, infelizmente, estava se dando, como nós vimos, com quem? Com o embaixador de Israel, não é? Vamos a um exercício meramente lógico? A parceria era com o embaixador de Israel. O embaixador de Israel, nos contestando, me contestando, fez um vídeo dizendo que nós não fazemos lista. A lista é do Egito. Bom, se eles não faziam lista, a lista é do Egito, era o interlocutor deles. Como é que o Bolsonaro ia pedir para fazer uma lista se eles diziam que eles não faziam a lista? Então, nada faz sentido, é tudo mentira. Tudo mentira. Da pior espécie. E, como sempre, essa gente mente sobre coisas graves, importantes para a vida das pessoas. Nós estávamos falando de brasileiros lá que corriam risco de morrer. Uma bomba na cabeça. Então, não. Não. Não fizeram. De forma comprovada, demonstrável. Não se ocuparam dessa questão. Não se ocuparam dessa questão e não se ocupam. Porque, na formulação bolsonariana, não existem palestinos. E ponto final. Procure uma declaração deles sugerindo moderação que seja a Israel. Então, não. É mentira. Mentira de forma... Mentiram de forma grosseira. E, claro, estão nem aí para o sofrimento real das pessoas. O Reinaldo, a gente até conversou com o embaixador aqui sobre essa possibilidade de uma segunda lista ser feita. Ele falou que não acredita que vai ser mais difícil do que a primeira, porque a gente estava falando de todos esses impasses, né? Para conseguir que os brasileiros fossem incluídos nessa lista. Mas disse que ainda é prematuro falar em lista. Porém, uma informação que ele trouxe extremamente importante é de que há 50 pessoas ainda lá, brasileiros e parentes, e que eles estão dando uma assistência. Eles estão em contato permanente com eles. Até contou o caso de uma mãe com cinco filhos que eles, depois de três ou quatro tentativas, conseguiram transportá-la, tirá-la do norte, né? E colocar ela num lugar mais seguro com as crianças. Falou que eles conseguiram fazer esse transporte. Vamos até ouvir o que disse o embaixador sobre essa possibilidade da segunda lista. Por isso que estamos analisando caso a caso, família a família, questão da documentação. Então, não é possível afirmar que haverá uma segunda lista. Não é possível afirmar, por enquanto, que haverá nenhum planejamento. Então, a etapa atual é receber as demandas, analisar a documentação, ver o que precisam. Sempre o nosso objetivo é aliviar o drama humanitário, ver se precisam receber recursos. Tudo isso que vimos fazendo com... E alojamento também. Tudo isso que vimos fazendo com o grupo de 32 estamos fazendo com esse próximo. Mas não é possível falar de segunda lista, nem de um planejamento de eventual evacuação. Tudo isso ainda está numa etapa muito, digamos, ainda de contatos e levantamento das informações. E já estamos, à medida que... Perdão, só para terminar a frase. À medida que recebemos as demandas, imediatamente estamos fazendo atendimento, transferência de recursos e tudo mais. Vamos lá, Reinaldo. Você acha que é possível uma segunda lista sair? Tem que sair? Como é que você analisa aí a possibilidade de trazer essas 50 pessoas que ainda seguem lá? Veja, eu estou partindo do princípio de que essas 50 pessoas não estão ainda preparadas, fazer elas no que diz respeito à vida pessoal, familiar, para sair de lá ou já teriam feito essa solicitação formal. Porque todos aqueles que fizeram ao Brasil a solicitação formal para sair estão a caminho. Então, essas 50 pessoas não. Porque também, a gente falou disso aqui, acho que na quinta-feira, não é uma coisa fácil, né, Fabíola? Você imagina se amanhã alguém diz para você cai fora da sua casa, Fabíola, com a sua família, vai embora. Você nem sabe para onde direito você vai, não é tão tranquilo assim. Aparentes. Então, há muitas pessoas que, mesmo tendo vínculos com o Brasil, eventualmente sendo brasileiras, como aconteceu com uma mãe e uma filha que decidiram ficar, dessa lista primeira de 34 pessoas, não querem, enfim, sair, não se sentem à vontade para sair, tendem a deixar parentes para trás. É sempre... É começar uma nova vida em outro lugar, né, depois de estar mais ou menos estabelecido. Então, assim, primeiro, então, acho que tem isso. Que ótimo que o Brasil esteja prestando assistência a esse outro grupo também. Isso é muito bom. Esse outro grupo, com certeza, não apresentou inicialmente a demanda para sair. Pode ser que apresente. Eu espero que, apresentando, o governo de Israel avalie para liberar essas pessoas o mais rapidamente possível. Estamos falando de novo, não é um grupo grande. 50 pessoas é um grupo pequeno. Há países lá que tinham 1.200, 1.500 pessoas. O Brasil, então, 80 e poucas pessoas. 32 já aqui. Espero que não crie dificuldades. Agora, em as pessoas não querendo vir, não se apresentando para sair, que bom que o Brasil também, nesse caso, esteja fazendo a coisa certa. O Itamaraty tem sido exemplar. Bora lá. Meio dia. Eu ia falar meio dia. Uma hora e 29 minutos. Muita gente participando aqui. Tem muita gente falando aqui, obrigado, Lula. Obrigada, Lula. Aí tem gente aqui, parabéns, Bolsonaro. Você enganou meia dúzia de otários. Pessoal falando sobre essas declarações de Bolsonaro. Aliás, a Quest fez uma pesquisa, você viu o levantamento? A Quest fez um levantamento. Quem é que caiu na conversa? Os bolsonaristas. Mas eles cairão em qualquer conversa. Eles acreditam, inclusive, que vacina contra a Covid faz mal. Então, que cloroquina combate doença. A Covid, no caso. Então, eles acreditam que Bolsonaro teve interferência. Mas a maioria não caiu. Eu via, se você olhar a pesquisa, ali deu uma coisa de 60 e poucos que não acreditaram. e de quase 30 que acreditaram. Que é mais ou menos o tamanho ampliado do bolsonarismo. O importante aí é que 30 e poucos jamais caem na conversa de Bolsonaro. Aliás, para 30 e poucos, se Bolsonaro disser que a Terra é redonda, a pessoa começa a desconfiar. Porque fala tanta barbaridade, vai falar, ele deve ter algum interesse nisso. Mas esse terço que fica entre o lulopetismo e o bolsonarismo, esse terço não caiu na conversa. E é isso, quando eu digo é isso que importa, é porque, na verdade, essas pessoas funcionam um pouco como fiéis da balança mesmo. Tem mais ou menos um terço que não quer saber do Bolsonaro de jeito nenhum, tem mais ou menos um terço que não quer saber do Lula de jeito nenhum e do PT, e tem esse terço que define eleições, inclusive. E que na eleição passada se dividiu ao meio um pouquinho mais favorável ao Lula. Bem pouco, mas aconteceu. Reinaldo Azevedo, vou trazer outro assunto, esse está bombando agora nas redes sociais, ataque de um lado, de outro, a presença de uma mulher lá em Brasil.